Salve, salve minha rapaziada, suave, então, vamos lá, o videozinho de hoje é o seguinte, uma rapaziada aí, que me pediu pra tá falando como é que eu fiz a intro no canal, vamos lá, vou ensinar pra vocês aqui agora, tá, mas antes disso, se inscreve lá no meu canal, beleza, dá essa moral aí, eu trago conteúdo de tudo, né, solto vídeo todos os dias, no wallzinho, mas no canal mesmo eu tenho conteúdo de diversas coisas e pretendo trazer mais coisas ainda, porque, cara, sei lá, o YouTube pra mim é uma plataforma incrível, muito massa, massa, mas não tenho um conteúdo fixo no canal, que provavelmente você vai encontrar de tudo, hoje mesmo eu tô trazendo aí, é, game, tô trazendo aí um conteúdo bacana, que é um aí, é intro no canal, que eu tive dificuldades pra caramba, acho que eu tenho mais ou menos vídeos no canal aí há um ano e pouco, e, é, eu não consegui fazer a intro, pesquisando, pesquisando e consegui fazer, encontrar essa, essa intro aí, essa plataforma que faz, então, vamos lá, pra você tá fazendo a sua intro no seu canal, você vai ver aqui, ó, é, aqui, galera, é o seguinte, é uma plataforma bem simples, tá, um pouco limpado, galera, desculpa aí se tá estourando, nunca foi, tá, mas vamos lá, é, deixa eu pegar um intro simples aqui, que eu faço explicar, é, quando você cair nessa parte principal aqui, um F5, e aí ela vai mudando, tá ligado, aí você escolhe o melhor, a que combina com o seu canal e tal, e, mano, vários absurdos, direto, 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 tem vários balões massa, galera que tem canal tipo, empatimento e tal, tá ligado, né, tudo, né, bom aqui, eu peguei essa opção aqui, né, é, a intro do meu canal, inclusive, ela tá sem, tá sem som, né, porque, quando eu fiz a intro, né, uma plataforma lá, Ele já te dá um som específico da intro ali E geralmente esses sons de fundo da intro Ele tem direitos autorais Então quando eu subir esse vídeo no YouTube Eu tomei um aviso de direitos autorais Então o que eu fiz? Na própria plataforma do YouTube mesmo Antes de publicar o vídeo Aparece lá a opção para a gente poder estar tirando o som Deixando o vídeo mudo E aí eu te dei o som do vídeo todo Depois eu excluo esse daqui e posto o outro E caguei na USB Mas vamos lá É isso aí Então assim Eu até deixei aqui o Opa Eu até deixei aqui o Google O navegador ele Com o som zerado para mim não tomar strike Para mim não tomar Meus direitos autorais desse vídeo aqui Então vamos lá Cliquei lá né Escolhi a arte ali mais ou menos aí Que eu curti Vim aqui ó Eu vou clicar aqui ó Open and clickbait Ele vai me direcionar para essa parte que está aqui Aqui é como se funcionasse de edição né Então a gente vai fazer o seguinte Vem aqui ó Clica nesse olhinho aqui É isso aqui mesmo E dá play Quando você dá play Ele vai começar a reproduzir o vídeo Então é isso aí ó Ah entra no canal Sabe por? Tipo lá Tipo lá De boa né não E ele vai ficar nesse Nesse looping aí Pô Infinito pra caralho Mas beleza A gente já viu né Então a gente vai vir para edição Para mim fazer edição Eu venho aqui ó Objeto né Nesse símbolo aqui Né Um cubo né Acho que todo mundo já fez essa porra escola E aí ó Você consegue tá mexendo Aqui galera Você consegue perceber ó Que tem uma letra aqui na frente Uma letra lá no fundo Pois é Eu não vou fazer assim ó Quando eu vi na cara Eu já cliquei aqui Para poder fazer Né A edição É Percebe ó Template Quando eu vi aqui ó No looping de texto Né Tem um Dois Três tipos de template Então eu vou vir aqui Vou colocar Cliquei ali né Deixa eu subir aqui Para ficar mais fácil Ó Os três ali Vou vir aqui ó Template Eu vou aqui ó É Magno O tamanho do sul Magno Aí então Controlar Colociona tudo Copia E boa Então entra Ó Você viu Já mudou ali ó Tá vendo Ó Mudou ali Tá vendo ó Então aqui Você vai vir Outra aqui ó E Ctrl V Enter Ó Mudou de novo Vem aqui ó Ctrl V Boa Pronto Deixa eu mexer aqui ó É Mexer aqui Não difícil Mostra E aí a gente tá Dá um review aqui ó Vê como é que fica lá Vai lá Então Bem simples Deixa eu ver como é que vai ficar ali Aí ó Aí ó Beleza Então a gente tem aí Aí aqui galera É o seguinte A gente pode mudar É Igual aqui Tá vendo Quando você Deixa eu ver aqui Isso aqui ó Isso aqui ó Eu consigo mudar O tamanho Então Se eu coloco aqui ó 25 Tá vendo Já aumentou um pouco lá atrás Eu posso colocar aqui É 22 Aí ó Vai ficar aparecendo um pouco a mais Né Pra fora aí ó E assim Você consegue tá fazendo as edições Provavelmente no YouTube Eu não cheguei a pesquisar É Deve ter A galera fazendo Ensinando a fazer do zero Né Tu pega o A arte assim ó No escuro né Tudo no preto E faz a edição É Até chegar nesse aqui Eu não fiz ainda né Eu já peguei a introdução Pronto E só fiz Beleza Mas aí É Terminei isso aqui Né Isso aqui vai ser Entro no canal E aí Vamos lá Terminei É isso Eu vou vir aqui ó Não consigo alterar Aqui também Tá galera O som Né Eu consigo dar Consigo mexer aqui ó Eu vou baixar o vídeo Eu vou baixar o vídeo Eu gosto de colocar aqui ó Agora Agora eu tenho Glute quality Aqui eu deixo assim mesmo No mvk No mkv Eu não mexo Em nada mais E dou o start Permitir fazer o Arrindo desse dispositivo E aí Aqui galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar A reivindemisar o vídeo É O lá Tem outras Na plataforma Tem outras Introdução mais Elaborada Mais movimento E tudo Porém O que acontece Demora um pouco mais Você tá realizando Então é tudo O vídeo que vai ser rápido Igual isso daqui Então a gente tem que ficar Atento aí Mas também Isso aqui é relativo De cada missão Eu acredito Eu não mexi a fundo Mas tem como Tá fazendo Tem como Tá fazendo aí A A introdução Do zero Direto aí Na plataforma Eu não sei Como Eu não cheguei A pesquisar Eu já tenho um canal Mais ou menos Um ano e pouco E eu não tinha Introdução Eu também Não consegui fazer E aí eu adotei Para mim Para Não vou fazer Não quero Estou de boa Não faz diferença Só que aí Eu vi A conheci A plataforma Pousoide Cara Pô Show de bola Muito massa E aí Eu tô Começando a fazer Agora Fiz aí A intro Para o canal Fiz até mais de uma Fiz uma Para gameplay Fiz uma Para vídeo normal E fiz uma Para Para vídeo Comum Normal Eu até salvo No telefone Que alguns vídeos Eu gravo Pelo telefone Então acaba Que eu já Faço a edição Ali Fica tudo certo Aí aqui Olha Reindelizou Beleza Posso fazer o download E eu retornar Para a edição Então eu clico aqui Fazer o download E aí Ele vai fazer o download Automático E é isso aí Rapaziada Tá aí Deixa eu ver É Beleza Deixa eu tirar o som Então Entrando no canal Ficou tipo assim Não é difícil Fácil demais Para estar fazendo Bem tranquilo E o seguinte Rapaziada Vou fazer a edição Você pode vir aqui E cortar Esse vídeo Deixar só essa parte Aqui Ó Já só essa parte Bum Já Cala Você pode cortar Aquela parte Ali Verde Mas isso aí Pode fazer No seu editor É bem tranquilo Como eu falei O som Já vem junto Então eu tive que tirar Aqui Mas Dito É isso aí Rapaziada Pode fechar Chega De perguntar Isso aqui É isso aí Cara Tem um monte De Tem vários Várias paradas Do modelo E tal Então Bem tranquilo E Rapaziada É isso aí Quero agradecer Todo mundo Por Estar assistindo O vídeo Beleza Se inscreve Lá no canal Dá essa moral Show Então Vamos que vamos Rapaziada É isso aí Valeu Amém